Em alguns jogos você às vezes joga 10, 20 horas ou apenas lá para o final do jogo que você vai conseguir uma arma realmente overpower que vai te garantir aí destruir o jogo tranquilamente. Porém em alguns outros jogos isso não é bem assim. Algumas armas você pode pegar logo no início do jogo e ela já destrói o jogo do início e às vezes até o fim. Dá para você começar com uma arma e terminar com ela de tão forte que esta arma é. E basicamente nós iremos falar disso. Armas aí que quebram o jogo de uma forma absurda no início e às vezes até no final dele porque elas são simplesmente muito poderosas mas você acaba conseguindo adquirir elas de uma forma muito rápida logo no início do jogo. Então vamos falar delas aqui e antes da gente começar o vídeo dê seu like, se inscreve no canal para ajudar nós e minhas redes estão aí na descrição. Me sigam lá e também entrem lá no Discord do canal está aí na descrição também para vocês e agora vambora para o vídeo. Começando com a nossa franquiazinha favorita desse canal maravilhoso nosso querido Dark Souls. De todos os Dark Souls para mim o primeiro é o mais fácil de se ficar overpower no começo. Existem algumas técnicas que deixam o jogo muito fácil entre aspas você ainda vai passar mal mas que facilita muito o começo do jogo e até o final às vezes. E existem duas armas que você consegue pegar logo no início do jogo se você tiver um pouquinho de sorte uma delas que garante para você uma facilidade tremenda e dá para você ir com elas até o final. A primeira é a espada do Black Knight do Cavaleiro Negro porém você encontra o Black Knight ali no começo do jogo e tem 20% de chances de dropar. Então não é algo 100% fácil de se conseguir mas dropando essa arma mano basta você colocar os atributos que precisa nela rapidinho no começo do jogo você consegue e dá para ir com ela até o final. Ela é uma arma extremamente poderosa extremamente forte ela dá muito dano ela tem movimentos rápidos para uma espada que dá essa quantidade de dano principalmente se você usar em duas mãos. Ela é uma espada tipo é uma das melhores armas do jogo não tem problema de fugir e ela é obtível no começo ali se você tiver um pouquinho de sorte tá em algumas runs minha eu consigo e é muito bom quando você quer jogar de guerreiro ali de espada e com ela ela te dá uma facilidade muito boa no decorrer do jogo. Outra em Dark Souls também logo no começo que dá para conseguir é Gravelord Sword. Esta arma aí você precisa ir em um dos mapas bem avançados do jogo e você simplesmente vai ter que ir correndo né porque você vai morrer para os inimigos mas se você fizer o caminho certinho você consegue chegar lá e entrar numa tumba né entrar num caixão e esperar até você ir para a área que você consegue esta arma. Esta arma ela é um pouco mais demorada entre aspas né de você poder equipar ela você precisa um pouquinho mais de atributo mas no começo também dá para conseguir tranquilão você equipa ela e ela é muito boa porque ela tem muito dano bruto ela não precisa de escalar com outros atributos para poder fazer dano o que torna ela muito melhor ainda no começo do jogo que você praticamente não tem atributos ali o suficiente para escalar uma arma. E aí cara ela simplesmente dá um hit hit kill na grande maioria dos inimigos quando se você fosse começar com uma espadinha normal você leva 4, 5 golpes para matar aqui você consegue se vier às vezes 2, 3 inimigos ali com uma suapada só mano uma lapada só os inimigos falecem véi então é muito boa e realmente deixa o jogo muito mais simples do que armas normais. E são bem overpowers para começo de jogo. Outro jogo que mais ou menos no começo né um pouquinho algumas horinhas de jogo mas como é um jogo grande seria o começo Final Fantasy 12 né a versão Zodiac Age tem um arco que ele é extremamente OP é um arco invisível e que ele também se consegue de forma invisível e ele é simplesmente a arma mais forte de todos é a que tem mais dano ela tem um alcance absurdo de longe. E é possível conseguir ela praticamente viajando entre duas cidades ali que é bem no comecinho do jogo mesmo mas ela tem 1% de chance de aparecer o baú com ela e 5% de chance de aparecer o item dentro desse baú porque existe chance de aparecer um baú no jogo e existem chances dois itens que podem aparecer naquele baú. Então é 0,01% de chance de conseguir essa arma porém meus amigos não subestime os jogadores porque a galera consegue manipular isso aí para conseguir isso daí numa primeira tentativa ou duas três mas dá para conseguir muito mais rápido que 0,01% de chance. E cara envolve umas parada muito louca seja cronometrar 20 segundos do jogo você tem que entrar na nave onde ela fica né você tem que ficar na porta ali por 20 segundos aí sair sair do jogo depois voltar para a nave e aí ir para lá para frente da nave onde vai ter o baú que é um baú invisível por sinal e ficar olhando o garotinho ficar indo e voltando ali quando ele fizer isso a quarta vez você abre o baú no momento certo e aí manipulando esse RNG todo tem a chance de você conseguir a arma que é bizarro. E você fazendo isso conseguindo a arma mano basicamente o jogo todo fica quebradinho vai ficar mole é até meio sem graça eu falo se for jogar a primeira vez fazer isso realmente pode estragar um pouco a experiência do jogo porque ela é realmente muito forte acima de qualquer arma dentro do jogo a forma de pegar ela é meio bizarra né que a galera manipula tudo e ela quebra o jogo de uma forma absurda. Lá no primeiro Halo tem uma pistol é uma pistolinha mesmo a M6D ela simplesmente é uma das armas mais overpower de todas tipo a primeira pistolinha ali você tem contato com ela no início e ela é extremamente forte embora seja uma arma forte ela era o terror no multiplayer disso aqui na época velho porque ela era simplesmente roubada porque primeiro ela tinha um alcance bizarro o alcance dela era tipo uma sniper o bagulho era muito grande e segundo que ela tinha um dano absurdo velho ela conseguia com alguns headshots matar um cara com full shield um cara cheio de shield ela conseguia matar com bastante armadura ali protegendo então ela se tornou o terror do multiplayer e essa arma aí tem até uma história bizarra por trás porque os próprios desenvolvedores não sabia muito o que fazer com ela assim na época de desenvolvimento se deixava ela muito forte se diminuía e ficou aquele impasse e assim tipo minutos antes do jogo ir pra distribuição praticamente nos etapas finais de desenvolvimento um cara foi lá e modificou e colocou ela ali um pouquinho mais forte só que não sabia que seria o suficiente pra ela se tornar mega overpower e foi isso que aconteceu mano essa é uma das armas mais fortes era o terror no multiplayer na época e simplesmente uma arminha ali no início do jogo uma pistolinha simples que era pra ser um bagulho normal tá ligado? era bizarro Jevel Knuckles do Symphony of the Night Castlevania Symphony of the Night tem um arsenal de armas bem legal por sinal uma delas muito forte e uma dessas armas que é muito boa é a Jevel Knuckle que é um núcleozinho né um punhozinho que você consegue ali no início do jogo se você souber a manha porque você só conseguiria depois que você conseguisse a habilidade de passar pelas névoas mas existe uma técnica que dá pra pegar esta arma ela você consegue entrando numa sala logo ali nas partes iniciais do jogo não é muito depois do início e quebrando a parede e ficando parado ali ficando parado ali por algum tempo quase um minutinho simplesmente você vai descer pra uma sala secreta onde você vai pegar esta arma e no início ali né você tá meio carente de arma você perde todos os seus itens né então com esta arma aí você consegue com um ou até dois hits matar a maioria dos inimigos o que deixa o jogo muito mais fácil roubado no início do jogo tudo bem que essa daqui não é aquela arma que você pegou no início ela é mais forte até o final quando chega mais ou menos na parte do castelo invertido ela começa a fraquejar e você precisa buscar opções melhores mas pro início do jogo ela dá uma quebrada deixa o jogo bem easy mesmo pra você poder fazer o que você quiser nele e meus queridos esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado de coração se vocês gostaram não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não é inscrito ainda muito obrigado pela sua audiência pela sua participação é nóis até o próximo vídeo um beijo no popô fico por aqui e fui